Quando a gente decidiu fazer um filme sobre astrologia, eu também trouxe esse tema das redes sociais, que pra mim tanto a astrologia quanto as redes sociais lidam com influência, né? Então pareciam temas conectados. Então quando a gente foi desenvolver o universo, eu tinha muito isso em mente. E eu gosto muito de falar sobre esses temas e sem julgar muito, sabe? Porque acho que é só uma coisa que faz parte da nossa vida, né? E falar disso sem julgamento, mas sempre buscando uma conexão, uma identificação, né? Tanto do fator dos signos, quanto esse fato de que tá todo mundo mergulhado em posts o tempo todo e também sempre lidando com essa vida fantástica do outro, né? Tipo, a gente tá sempre vendo posts ali de pessoas que tão curtindo a vida e a nossa vida parece ser tão banal. E eu acho que essa é a principal característica da Alice no começo do filme, né? Ela não se sente especial porque a vida de todo mundo parece mais fantástica que a dela, né? Então ela ganha esse livro mágico no qual ela pode controlar todo mundo, vira o zodíaco de cabeça pra baixo, tudo que ela escreve com signo acontece pra todo mundo que tem signo. E ao longo dessa jornada ela vai entendendo que é muito melhor do que controlar o outro é entender o outro, aceitar o outro, né? Então essa é a mensagem principal do nosso filme que eu acho que é uma mensagem muito importante pra hoje, assim, né? E o que é ser especial, né? É ter muito seguidor? É ser famoso? É ser um sucesso? Ou é ser único, né? É descobrir o que a gente tem de humano, dar valor pras conexões humanas que a gente tem, conexão com nossos pais, com nossos amigos, com nossos amores. Enfim, um pouquinho disso. A gente já tinha uma parceria muito legal, então quando a gente foi pra cena em si foi uma troca bem honesta, sabe? Com intimidade e respeitando um timing de duas pessoas diferentes que já se conhecem. A gente não precisou criar uma sinergia pra poder se conhecer nem nada, então foi muito orgânico. E com o Matheus também, eu já conheço, já tenho uma parceria com ele de alguns projetos e de vida também. Então eu tava muito em casa ali com a Larissa e com o Matheus, com os outros, as outras pessoas do elenco. Quem eu conhecia ali na hora também teve uma química muito legal, então parecia um grande recreio a gravação, sabe? Eu me divertia muito. No meu caso, eu já conhecia os dois, tanto o Matheus quanto o Vitor. Eu sabia que eu ia entrar numa dupla dinâmica, porque essa amizade aí é de milhões. Então foi uma alegria, porque a gente conseguiu realizar um desejo que todos nós tínhamos de trabalhar juntos, de transformar o que a gente mais ama, que é a arte, que é o nosso ofício, num filme que tem conectividade direta com o público, que fala sobre assuntos muito abrangentes, isso fala sobre astrologia em si, mas fala sobre relações com a família, com os amigos, nos relacionamentos amorosos, e isso é muito interessante. Então a gente conseguiu construir os personagens da melhor maneira possível, que tivesse muita troca não só entre nós do elenco, mas entre cada indivíduo, né, com o seu personagem. Eu acredito muito que os personagens importam os atores, então acho que não poderia ter tido um elenco melhor instalado, e uma alegria de poder contar essa história no set, que agora vai chegar para a Ruta Pelotar. É uma experiência maravilhosa, porque a gente já tinha trabalhado juntos em um outro filme, na época que éramos somente amigos, e fizemos um casal, e agora com um casal fazemos ex-namorados. Então foi super interessante a gente construir os personagens juntos com o Matheus, com a liberdade que ele nos deu, e foi interessante a gente se ver através desses personagens que são totalmente diferentes da gente, né. O André é um cavaleão, um excelente ator, e isso já conheço particularmente falando, né, sei que ele já ia entregar tudo, mas foi muito surpreendente, até para mim, que conheço muito dele, o lugar que ele chegou com o Breno. Então a gente ficou muito surpreso, a gente ria horrores nos bastidores com as coisas que ele fazia, e eu acho que isso chegou através da tela. E a comunicação que ele tem ali com a própria Alice, com a outra namorada que surge no meio do caminho, com todo o movimento que a Alice tenta fazer para ele se aproximar dela, e o que ela causa com o horóscopo, de maneira geral, com todo o filme. Então a história desenvolveu muito, e a gente ficou muito contente com o resultado. Não sei, eu ia perder a linha, botar o pisciano com ascendente Ares e Lua em escorpião, agora consegue se teletransportar, mó adiante. Ué, é poder, o negócio é mágico, vou testar. Consegue ficar em... vai o quê? Ninguém testou. Eu acho que eu testaria alguma coisa da invisibilidade, para passar assim numa multidão, sair com a galera, sabe? E aí você fica só observando, tipo, ai, olha essa pessoa aqui e tal, o que cada um está fazendo, você pode surgir no meio de uma pessoa, pode ir para uma multidão, pode fazer qualquer coisa, né? Um livro mágico te dá esse poder. Eu ia falar para todos os leoninos assistirem estar escrito de 14 ou 12 nos cinemas, e para as pessoas de todos os signos assistirem o filme dirigido por um leonino que extrai por acaso no dia 14 de 12 nos cinemas.